Salve, salve galera! Vou ser aqui o passo a passo para vocês na tatuagem Estou criando um desenho aqui Vamos dar uma estrada rapidinho Não vou estar mostrando o vídeo todo senão vai ficar muito grande Esse processo eu estou criando aqui Um alien, algum lobo E... Vamos lá, né? Vamos visualizar 油 зарicalinha Dr. Martel Seja com muito de batata Seja com muito medo Feed you Tudo o nosso Seja com muitoética Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu já acabei pra fazer a cobertura, tá vendo? Pronto. Agora a gente vai finalizar a parte superior. Fiz toda a parte do cabelo, do olho, nariz, sombras. E aqui, que tem o nome, já foi coberto, tá vendo? Aqui o nome. Aí eu fiz a cobertura e agora eu vou pra parte superior. Vou fazer um pouco de pontilismo aqui e finalizar a parte superior, tá certo? Do cabelo. Bom, tia, agora é a finalização da cobertura. Beleza? Vamos ver como é que ficou. Bora lá. Mostra ela. Mostra por cima. Mostra ela toda aqui, ó. Tá vendo? A cobertura ficou aqui no cabelo, ó. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Qualquer coisa, você pode seguir o Instagram, leandas__tattoo e orçamentos através do WhatsApp. Tamo junto. Tchau.